Deus, eu não quero construir castelos na areia, me dá uma vida que tem impacto, que transforma vidas, eu quero ilustrar isso, eu não sei quantos, alguns de vocês, eu recomendo um vídeo no Youtube, tem tradução de um pastor americano, um autor chamado Francis Chan, eu já fiz isso, concordo, mas eu vou falar com vocês, quem não viu isso, porque muito me impactou, imagina uma corda enorme, quando eu fiz isso na igreja, eu tinha no púlpito, caiu para fora da igreja até a rua, talvez cem metros de corda, foi uma corda preta, aqui ele está usando, você não dá para ver, mas uma corda branca, mas os últimos sete centímetros, uma fita vermelha, você sabe que a maioria das pessoas vive toda a sua vida, em prol dos últimos sete centímetros, ah não vejo a hora de me aposentar, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou surfar, eu vou descansar, eu vou curtir, é só isso, mas essa só uma pequena parte da sua vida real, aquela corda representa a eternidade, as pessoas estão investindo toda a sua vida em prol dessa partezinha, estão esquecendo de bilhões e trilhões de anos, quem é tolo? Aquele que toma decisões em prol da eternidade, da palavra de Deus, do povo de Deus e da pessoa de Deus, ou aquela pessoa que se mata na roda viva, só para ter alguns poucos centímetros de prazer? Quem? Quem é tolo? A luz disso, a minha mensagem para vocês jovem, é muito simples, acorda, 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 é a corda, não essa parte aqui, mas aquela parte, que tem milhões de quilômetros, a sua verdadeira vida, não desperdice a sua vida tão preciosa, oh Deus ensina-nos a contar os nossos dias, tome decisões acertadas, a luz da eternidade. Quarto lugar, reta final, bem prático, a luz das escrituras, para tomar decisões acertadas, o relacionamento com Deus, o GPS da palavra ligada, eternidade sempre em primeiro lugar, sujeite-se às autoridades que Deus colocou em sua vida jovem, são guias, mentores, líderes espirituais, pessoas com pouco mais de experiência de vida, no livro de provérbios, o pai, que fala muito para o filho, 23 vezes em provérbios, o pai fala, beni, beni, ou seja, filho meu, filho meu, presta atenção, ouça as palavras do teu pai, ah gente, não desperdice isso, se você tem pais piedosos, que te amam, que oram pela sua vida, não desconte o seu conselho, você tem pastores piedosos, que querem investir na sua vida, estão dispostos a fazer isso, corra atrás disso, Pedro diz, rogo igualmente aos jovens, sede e submissos, aos que são mais velhos, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, não seja sábio aos seus próprios olhos, ah eles são ultrapassados, eles não sabem nada, o mundo mudou, eu sei melhor, tolo, Deus colocou essas pessoas na sua vida, para você acertar na sua vida, esse texto que diz, Deus resiste aos soberbos, o único candidato, aprovado, eleito por Deus, para receber o banho da graça, do favor não merecido, é humilde, eu amo demais o que o próprio Salomão, fez em 1º reis capítulo 3, versículo 7, ele está para reinar sobre todo Israel, já era o homem mais inteligente, mas ele se vê como criança, ele diz, oh meu Deus, quando Deus aparece para ele e falando, ele tem qualquer desejo que ele quer, e Deus iria dar, o que ele diz, eu não passo de uma criança, me dá sabedoria, rocma, jeitão, habilidade para governar esse povo, eu não sei conduzir-me Deus, ah, se você for uma pessoa assim, submissa às autoridades, humilde em seu espírito, procurando, procurando conselho, você vai dar muito bem, porque Deus vai te banhar na sua graça, mas se você for arrogante, presunçoso, soberbo, o próprio Deus te resiste, porque essa é a característica do diabo, e a principal característica dele, foi ser insubmisso.